Seu garçom, posso o favor de me trazer de fleza Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, aberta um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro, que me empreste umas revistas, um isqueiro e um tinteiro Seu garçom, posso o favor de me trazer de fleza Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, aberta um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez, 4344333 E ordem ao seu osório, que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empresta algum dinheiro E eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente, que pendure essa despesa no cabide ali em frente Seu garçom, posso o favor de me trazer de fleza Uma boa média que não seja requentada Um pão bem quente com manteiga, aberta um guardanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado, qual foi o resultado do futebol Com muito cuidado, que não estouبة do lado, qual foi o resultado do futebol